O profeta Eliseu estava com os profetas à beira de um rio, caminho do rio, e a Bíblia fala que esse profeta estava descansando em um lugar, em uma casa, e os profetas falaram para Eliseu, amigo, o lugar está apertado, está apertado o lugar, vamos até o rio, o caminho e vamos crescer, o caminho do rio te traz crescimento, os profetas desejaram crescer, o rio está sobre a tua vida, e o rio é o Espírito Santo de Deus, são as águas que saem do trono de Deus, quando você busca esse rio, você cresce, o caminho do rio é onde tem o suprimento, os profetas saíram do lugar que estava apertado, o profeta saiu do lugar que estava estreito, estava apertado de luz, estava estreito, eles decidiram crescer, no caminho do rio, você tem crescimento, no caminho do rio, Deus faz alargar a tua estáia, no caminho do rio, aquilo que te incomodava, é quebrado, havia o incômodo, eles estavam no lugar que já não cabia mais eles, rio ei, hoje eu te digo, cresça, alargue as tuas estacas, busque o rio Jordão, porque eles foram no rio Jordão, cortaram madeira e fizeram um lugar maior, o rio Jordão é a fonte de suprimento espiritual, hoje eu te falo, Deus está te colocando do teu lado ouvido, este é o caminho, o caminho das águas que saem do trono de Deus, siga esse caminho e a fonte nunca mais, vai ser, vai ser. Legenda Adriana Zanotto